Eu sei que não sou o homem Dói tanto saber que tu estás agora em meu lugar Mas eu só desejo que ela seja feliz Eu peço-te por favor Que jures pelo Senhor Que sempre a vais amar e fazer feliz Cuida bem dela Eu sei bem que tu estás nos braços dela Só te peço que jamais fiques sozinha Porque ela é o amor da minha vida Cuida bem dela Eu já sei que tu agora estás com ela Só te peço que não a faças sofrer E que a amas como um dia eu amar Eu sei que não sou o homem que ela quer beijar Eu tenho que aceitar que tudo acabou Dói tanto saber que eu não a posso mais amar Recordo os momentos que tivemos os dois Eu peço-te por favor Que jures pelo Senhor Que sempre a vais amar e fazer feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Eu sei bem que tu estás nos braços dela Só te peço que jamais fiques sozinha Porque ela é o amor da minha vida Cuida bem dela Eu já sei que tu agora estás com ela Só te peço que não a faças sofrer E que a amas como um dia eu amar Cuida bem dela Cuida bem dela Eu sei bem que tu estás nos braços dela Só te peço que jamais fiques sozinha Porque ela é o amor da minha vida Cuida bem dela Eu já sei que tu agora estás com ela Só te peço que não a faças sofrer E que a amas como um dia eu amar Já sofri ou já chura Eu sei perdido por ela Mas quero recomeçar uma nova vida Vai doer a solidão com saudades dela Mas Deus não me vai deixar sem uma saída Vou ter fé e acreditar Que tudo vai ficar melhor E quem sabe encontrar Um grande amor Para esquecer uma grande paixão Só Deus me pode ajudar Para viver sem dor nem solidão Só Deus me pode salvar Para esquecer esta mágoa de amor Só Deus me pode ajudar Só Deus me pode ajudar Para curar minha dor Só Deus me pode salvar Já sofria, já chorei Estarei perdido por ela Mas agora quero ser Um homem feliz Vai doer saber que estou Sem os braços dela Mas Deus vai me ajudar Mas Deus vai me iluminar Eu vou resistir Eu vou ter fé e acreditar Que tudo vai ficar melhor Que tudo vai ficar melhor E quem sabe encontrar Um grande amor Para esquecer uma grande paixão Só Deus me pode ajudar Para viver sem dor nem solidão Só Deus me pode salvar Para esquecer esta mágoa de amor Só Deus me pode ajudar Só Deus me pode ajudar Para curar minha dor Só Deus me pode salvar Para esquecer esta mágoa de amor Só Deus me pode ajudar Para curar minha dor Só Deus me pode salvar Para curar minha dor Só Deus me pode salvar Para curar minha dor Já não importa quem eu vou O que passou, passou Vamos deixar para trás O sofrimento e a dor Já não importa quem eu vou O que passou, passou Vamos recomeçar Nossa história de amor Eu não fui o homem mais sincero Sei que te iludi com mil mentiras Também tu erraste no passado Dizias que andavas tão perdida Mas nossa paixão Não chegou ao fim Por isso não vou desistir Não importa quem eu vou O que passou, passou Vamos deixar para trás O sofrimento e a dor Já não importa quem eu vou O que passou, passou Vamos recomeçar Nossa história de amor Eu não fui o homem mais perfeito Muitas vezes te deixei sozinha Ficou esta dor Ficou esta dor Sempre em meu peito Dizias que não querias Dizias mais ser minha Mas nossa paixão Não chegou ao fim Não chegou ao fim Por isso não vou desistir Não importa quem eu vou O que passou, passou Vamos deixar para trás Vamos deixar para trás O sofrimento e a dor Já não importa quem eu vou O sofrimento e a dor Desde o primeiro olhar Eu não sou capaz Eu não sou capaz de te esquecer Estou a morrer de amor Minha alma dói Preciso te ver Eu procuro por ti Vences sem ter fim Não te encontro mais Diz-me o que vou fazer Ai se te perder Vou sofrer demais Já pus no meu moral Até no jornal Preciso de ti Já não penso em mais nada Se tu não vens Que será de mim Nunca fiquei assim A sofrer demais Por uma mulher Eu quero acreditar Que tu vais voltar A-me o dia a valer Mas que paixão louca Ando tão perdido Com teu sorriso Com esse olhar Mas que paixão louca Estou alucinado Sonho acordado Quero-te amar Mas que paixão louca Ando tão perdido Estou tão carente De amor por ti Mas que paixão louca Estou apaixonado Por isso vem-me fazer feliz Desde o primeiro olhar Eu não sei pensar Em outra paixão Posso ter outro alguém Mas será só teu o meu coração Eu procuro por ti Venço sem ter fim Não te encontro mais Diz-me o que vou fazer Ai se te perder Vou sofrer demais Já pus no meu moral Até no jornal Preciso de ti Já não penso em mais nada Se tu não vens Que será de mim Nunca fiquei assim A sofrer demais Por uma mulher Eu quero acreditar Que tu vais voltar Amo-te a valer Mas que paixão louca Ando tão perdido Com teu sorriso Com esse olhar Mas que paixão louca Estou alucinado Sonho acordado Quero-te amar Mas que paixão louca Ando tão perdido Estou tão carente Estou tão carente de amor por ti Mas que paixão louca Estou apaixonado Estou apaixonado Por isso vem-me fazer feliz Mas que paixão louca Ando tão perdido Com teu sorriso Com teu sorriso Com esse olhar Mas que paixão louca Estou alucinado Sonho acordado Quero-te amar Mas que paixão louca Ando tão perdido Estou tão carente de amor por ti Mas que paixão louca Estou apaixonado Estou apaixonado Por isso vem-me fazer feliz Como vou esconder Este meu sofrer Este meu sofrer De te querer amar E ter-te só para mim Queria-te contar Mas já não dá mais Se me amas como eu a ti Como vou fazer Para te dizer Que tudo o que sinto É pura paixão Choro em segredo Porque tenho medo Que tu não me des teu coração Me digas que não Sofro em silêncio Queria tanto ter-te aqui Na minha vida Minha alma Minha alma Sem te ter Anda à deriva Como dói viver Sem ter o teu amor Sofro em silêncio Queria tanto ter-te o corpo Aqui comigo Mas falar-te deste amor Eu não consigo Assim vou alimentando A minha dor Como vou esconder Este meu viver De te querer beijar Ter-te o teu corpo No meu Queria-te falar Eu não vou negar Que o meu sonho É ser apenas teu Como vou fazer Para te dizer Que tudo o que sinto É pura paixão Choro em segredo Porque tenho medo Que tu não me des teu coração Me digas que não Sofro em silêncio Queria tanto ter-te aqui Na minha vida Minha alma Sem te ter Anda à deriva Como vai viver Sem ter o teu amor Sofro em silêncio Queria tanto ter-te o corpo Aqui comigo Mas falar-te deste amor Eu não consigo Assim vou alimentando A minha dor Sofro em silêncio Queria tanto ter-te o teu corpo Aqui comigo Queria tanto ter-te o teu corpo Mas falar-te deste amor Eu não consigo Assim vou alimentando Assim vou alimentando A minha dor Sofro em silêncio Eu não consigo A minha dor Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Não esqueço o dia em que te foste embora Tu acabaste com o nosso amor Levaste os meus sonhos e ficou a solidão Estou sozinho amargurado nesta dor Se não passas tudo era tão diferente Meu coração voltava a sorrir Por isso vem amor preciso desse teu carinho Eu prometo que te vou fazer feliz Sem ti eu ando tão perdido nesta vida Se há uma ferida por te perder Sem ti eu fico tão perdido neste mundo Eu dava tudo só para te ter Não esqueço o dia em que te foste embora Dizeste que a paixão chegou ao fim Desde essa hora eu fiquei tão triste e amargurado Já não sei viver se tu não estás aqui Se voltasses tudo era tão diferente Meu coração voltava a sorrir Por isso vem amor preciso desse teu carinho Eu prometo que te vou fazer feliz Sem ti eu ando tão perdido nesta vida Se há uma ferida por te perder Sem ti eu fico tão perdido neste mundo Eu dava tudo só para te ter Sem ti eu fico tão perdido neste mundo Sem ti eu fico tão perdido neste mundo Eu dava tudo só para te ter Sem ti eu ando tão perdido nesta vida Se há uma ferida por te perder Sem ti eu fico tão perdido neste mundo Eu dava tudo só para te ter Só para te ter Tu estás a meu lado Mas sei que não és feliz Sei que ainda não esqueceste a tua grande paixão Mesmo que tu negues Sei que não pensas em mim Esse sentimento não saiu do coração Quando estás sozinha estou contigo a chorar Embora disfarces Que estás bem Que ele para ti não é ninguém Porque choras Se tu já não gostas dele E não sofres mais por ele Porque choras Tu estás a meu lado Mas sei que não estás aqui O teu pensamento está distante de nós dois Para te dar um beijo Mas eu quase tenho que implorar Muitas vezes sinto que não queres fazer amor Quando estás sozinha estou contigo a chorar Embora disfarces Se sei bem que estás a mentir Eu já me cansei de me iludir E me enganar Se tu não esqueces Acabou tudo para mim Se comigo és feliz Se ele não é nada para ti Porque choras Se tu já não gostas dele E não tens nada com ele Porque choras Se me dizes Se me dizes que estás bem Que ele para ti não é ninguém Porque choras Se tu já não gostas dele E não sofres mais por ele Porque choras Se comigo és feliz Se ele não é nada para ti Porque choras Se tu já não gostas dele E não tens nada com ele Porque choras Se me dizes Se me dizes que estás bem Que ele para ti não é ninguém Porque choras Se tu já não gostas dele E não sofres mais por ele Porque choras Somos prisioneiros do amor Quando a fonte da paixão Abraza a nossa pele Há suspiros Jogos de amor Quando os nossos corpos rolam Em lençóis de mel Desnudo de ti Desnuda de mim Amanhece o nosso mundo É feliz Mais que a vida Te quero Em teus lábios Me vento Cego Eu te venero Em ti me abrigo Frágil rendido E respiro em ti perdido A beleza do teu coração Em ti me abrigo I'm right here forever wrapped in your arms There's no greater love I've ever felt It's you that I want Preciso de ti Preciso de mi Amanhece o nosso mundo é feliz Mais que a vida te quero Em teus lábios me peito Sem quem eu te venero Em ti me abrigo, frágil rendido E respiro em ti perdido A beleza do teu coração Sou ave liberta e poeta sonhado Sou verdade aberta da tela, sou pintor Mas tudo por ter teu amor e amar-te assim amor Amor, amor, amor Amor Mais que a vida te quero Em teus lábios me peito Cego Cego Eu te venero Em ti me abrigo, frágil rendido E respiro em ti perdido A beleza do teu coração A beleza do teu coração Esta noite é nossa Tudo pode acontecer Não vou mais negar que é teu o meu coração Esta noite é nossa sei que me vou envolver Desta vez não te vou dizer não Desta vez sou eu que te quero pedir Fica esta noite aqui comigo Eu vou me entregar Sem medo de amar Quero me perder e sonhar contigo Leva-me contigo para onde quiseres Hoje tu és dona do meu mundo Serás o meu céu Serás o meu céu Eu te amarei Estou à tua espera Para mim és tudo Esta noite é nossa Tudo pode acontecer Não vou mais negar O meu desejo de te amar Esta noite é nossa sei que me vou envolver Quero estar contigo até a noite acabar Esta noite é nossa Esta noite é nossa tudo pode acontecer Não vou mais negar que é teu o meu coração Esta noite é nossa sei que me vou envolver Desta vez não te vou dizer não Não vou mais negar que é teu o meu coração Desta vez sou eu que te quero falar Fica esta noite a meu lado Fica esta noite a meu lado Vou te abraçar E te entregar Um amor que sempre te foi negado Leva-me contigo para onde quiseres Hoje tu és dona do meu mundo Serás o meu céu Serás o meu céu Eu te amarei Estou à tua espera Para mim és tudo Esta noite é nossa Tudo pode acontecer Não vou mais negar O meu desejo de te amar Esta noite é nossa Esta noite é nossa sei que me vou envolver Quero estar contigo até a noite acabar Esta noite é nossa tudo pode acontecer Não vou mais negar que é teu o meu coração Não vou mais negar que é teu o meu coração Esta noite é nossa sei que me vou envolver Desta vez não te vou dizer não Esta noite é nossa tudo pode acontecer Esta noite é nossa tudo pode acontecer Não vou mais negar o meu desejo de te amar Esta noite é nossa Esta noite é nossa sei que me vou envolver Quero estar contigo até a noite acabar Esta noite é nossa tudo pode acontecer Não vou mais negar que é teu o meu coração Esta noite é nossa sei que me vou envolver Desta vez não te vou dizer não Seis féumnos é de vida Tu és minha diva Vem lhe usar a vida Tu és minha diva Vem te divertir, vem dançar Que hoje a festa já vai começar Só tens que sorrir, confia em mim Bailando em meus braços és feliz Na rua ou na praia e no mar Comigo é tudo sempre a bombar Em casa ou até no café Eu vou-te ensinar como é No carro, seja lá onde for Bailar comigo tem mais sabor Só tens que entregar-te à paixão Ouvir esta canção Vem lhe usar a vida Tu és minha diva Vem lhe usar a vida Tu és minha diva Vem te divertir, vem bailar Que esta música já está no ar Só tens que sorrir, curtir o som Baila em meus braços que é tão bom Na rua ou na praia e no mar Comigo é tudo sempre a bombar Em casa ou até no café Eu vou-te ensinar como é No carro ou seja lá onde for Bailar comigo tem mais sabor Só tens que entregar-te à paixão Ouvir esta canção Vem lhe usar a vida Tu és minha diva Vem lhe usar a vida Tu és minha diva Tu és minha diva Tu és minha diva Tu és minha diva Vem lhe usar a vida Tu és minha diva Vem me usar a vida Tu és minha vida Vem me usar a vida Tu és minha vida Sempre que eu te vejo suspiro não sei o que fazer Tens tudo o que eu preciso para ser o homem mais feliz Teu olhar tão doce seduz-me e faz-me renascer És a mulher que eu sonho um dia ter sempre junto a mim Faço tudo para te conquistar Contigo eu quero ficar És o fruto proibido mais apetecido que eu quero provar És minha paixão ardente, o coração não mente, só te quero amar És o fruto proibido mais apetecido que eu quero ter Vem apagar o meu fogo que eu ando louco para me envolver És o fruto proibido mais apetecido que eu quero provar És minha paixão ardente, o coração não mente, só te quero amar És o fruto proibido mais apetecido que eu quero ter Vem apagar o meu fogo que eu ando louco para me envolver Sempre que eu te vejo a passar por mim não sei o que dizer Mas como eu queria que fosses minha e te beijar E o corpo de sereia me alucina faz-me perder És a mulher perfeita que eu quero amar sempre mais e mais Faço tudo para te conquistar Contigo eu quero ficar És o fruto proibido mais apetecido que eu quero provar És minha paixão ardente, o coração não mente, só te quero amar És o fruto proibido mais apetecido que eu quero ter Vem apagar o meu fogo que eu ando louco para me envolver És o fruto proibido mais apetecido que eu quero provar És minha paixão ardente, o coração não mente, só te quero amar És o fruto proibido mais apetecido que eu quero ter Vem apagar o meu fogo que eu ando louco para me envolver És o fruto proibido mais apetecido que eu quero provar És minha paixão ardente, o coração não mente, só te quero amar És o fruto proibido mais apetecido que eu ando louco para me envolver És o fruto proibido mais apetecido que eu quero provar És minha paixão ardente, o coração não mente, só te quero amar És o fruto proibido mais apetecido que eu quero ter Vai apagar o meu fogo que eu ando louco para me envolver